Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Vamos começar aí a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos conhecer a geometria espacial. Nós vamos fazer da página 138 até a página 143. Tio, o que é geometria espacial? É simples. Geometria espacial traz pra gente formas novas. Sabe as formas geométricas que a gente já conhece? O círculo, triângulo, quadrado, retângulo. Essas formas a gente já conhece, né? Desde quando a gente era bem pequenininho, lá na fase 1, fase 2. Agora a gente vai conhecer outras formas geométricas que são bem parecidas com essas formas que a gente já conhece. Vamos lá conhecer um pouquinho? Então, aqui, ó, a gente tem uma bola. Quando a gente vê uma bola, a gente lembra de qual forma geométrica? Deixa eu ver se vocês sabem. Isso mesmo, o círculo. Quando a gente vê essa bola, a gente lembra da forma geométrica círculo. Temos aqui também uma lata, uma lata de refrigerante. Ai, tia, que forma geométrica que ela me lembra. Quando a gente olha em cima dela, a gente vê aí também um círculo. Só que aqui ela tem uma outra forma, né? Então, quando a gente perceber que ela tem aí as laterais, que ela é um pouquinho mais compridinha, que ela é mais gordinha, ela agora vai se chamar cilindro. Isso mesmo. E a bola, agora, ela vai se chamar esfera. Ao invés da gente falar, olha, é uma bola, a gente vai falar, olha, é uma esfera. Tá? A gente não vai mudar o nome da bola, né? Quando a gente estiver brincando de bola, a gente chama de bola. Mas agora, com as formas geométricas novas que a gente está aprendendo, que são as formas diferentes, né, que a gente está vendo agora, a gente vai chamar de esfera. Então, tudo que for circular, assim, parecendo uma bola, é esfera. Tudo que a gente vê parecido a uma lata de refrigerante, ou um pote de bolacha, que seja redondinho, compridinho, ou pode ser até um pouquinho mais baixinho, mas que seja, assim, bem gorduchinho, a gente vai chamar de cilindro, tá? Vamos ver outra. Olha, um chapéu de festa. Quem nunca usou um chapéu de festa, né, crianças? Quando a gente vai na festa, a gente sempre coloca aquele chapéuzinho na hora do parabéns. E qual forma que ele lembra vocês, esse chapéu? Hum, vamos pensar, gente. Isso, triângulo. Se a gente parar e olhar bem, ele lembra aqui um triângulo. Só que agora ele também vai ter outro nome. Isso mesmo. O nome dele vai ser cone. Isso, aquele cone que o tio Cebola usa lá na aula de educação física. Ele parece um chapéu, né? Um chapéu de festa. Então, agora a gente não vai chamar mais ele de triângulo. A gente vai chamar ele de cone. Vamos conhecer mais formas que a gente já conhecia, que agora a gente vai dar outros nomes. Temos aqui um dado. A gente utiliza muito aí os dados na hora que a gente vai brincar num jogo de tabuleiro ou brincar em casa, né? Então, a gente utiliza muito aí o dado. O dado lembra um quadrado. Lembra da forma geométrica quadrado? Isso mesmo. Só que agora a gente vai chamar ele de cubo. Isso mesmo. Na geometria espacial, o nome dele é cubo. Então, a gente não vai falar mais dado e nem quadrado, né? Que ele não é um quadrado. Ele tem aí outras partes. Um quadrado, ele é só a frente. Tem as quatro pontinhas e só a frente. O cubo, não. Ele tem vários lados. Iguais as outras formas que a gente acabou de ver também. Como a esfera, ela tem vários lados. Se a gente segurar a bola assim, a gente consegue passar a mão nela igual uma bola de cristal, né? A gente viu também o cilindro que a gente consegue segurar. Então, não é só um círculo. A gente consegue segurar. E tem também o cone que a gente viu que parece um chapéuzinho de festa. E também aqueles cones que o Tio Cebola usa na aula de educação física. Que ele põe lá no chão pra vocês correrem em volta e tal. E agora a gente conheceu o cubo, tá? Não é mais dado e nem quadrado. É um cubo. E vamos conhecer agora a última forma. Temos aqui uma caixa de sapato. Se a gente olhar ela de cima, a gente vai ver aí uma forma geométrica que a gente já conhece. Que é o retângulo. Se a gente olhar ela de cima numa visão vertical, a gente consegue ver aí que ela tem um formato de um retângulo. Só que ela não é só um retângulo em cima. Ela também tem as laterais, né? Então, agora todas as formas geométricas que a gente está conhecendo, elas têm as partes laterais. Elas não são mais planas, só aquela parte da frente. Então, agora, essa caixa de sapato, a gente pode chamar ela daquele nome que vocês adoram falar quando vocês vão falar pra alguém escrever uma palavra. Sabe aquele nome bem comprido? A gente pode chamar ela de paralelepípedo. Isso mesmo! Esse nome é muito engraçado, né, gente? E muito grande. A gente pode chamar ela de dois nomes. Ou a gente chama ela de paralelepípedo ou de bloco retangular. Isso! Paralelepípedo é um nome bem grandão. A gente pode chamar também. Mas, geralmente, a gente fala aí bloco retangular, tá? Então, agora ela não é mais uma caixa de sapato. Ela é um bloco retangular. Bom, conhecemos aqui algumas formas geométricas espaciais. E agora, atenção ao meu recado. Vocês vão separar aí na casa de vocês objetos de geometria espacial pra nossa aula do Zoom. Então, o que vocês vão fazer? Além dos exercícios que vocês vão fazer no livro, vocês vão separar pra mim alguns objetos. Eu já dei várias dicas pra vocês aí com as imagens que eu coloquei nos slides, né? Então, procurem aí na casa de vocês. Deixa eu ver. Uma esfera? O que pode ser uma esfera? Pode ser uma bolinha de pingue-pongue, aquelas bolinhas que quicam bastante no chão. O que mais que pode ser? Uma esfera... Uma bola também, do jeito que a tia mostrou, né? Deixa eu ver o que mais. Vocês viram aí o cubo. O que vocês têm aí na casa de vocês que seja quadradinho, parecendo um dado? Traz pra gente pôr aqui no Zoom pra todo mundo ver. Um bloco retangular. O que vocês têm aí na casa de vocês que parece uma caixa de sapato? Ou até mesmo a caixa de sapato, se vocês estiverem aí na casa de vocês, né? Procurem aí objetos que pareçam com o cone, com o cubo, o bloco retangular, a esfera. Todas essas imagens que a tia Kelly mostrou pra vocês. Tá bom? Aí vocês tragam aqui pra mim. No Zoom a gente vai falar sobre as formas geométricas espaciais. Tá? Então agora vocês aprenderam um pouquinho sobre as formas geométricas espaciais. E no decorrer das nossas aulas a gente vai ficar cada vez mais experte nessa nova unidade que a gente iniciou agora. Que fala dessa geometria espacial que é um pouquinho diferente do que a gente já conhece. Que a gente está crescendo, né? Então cada vez mais a gente vai saber mais e mais e mais. Mais e mais. Ok, crianças? Então vou deixar pra vocês um beijão. Bom estudo. E qualquer coisa chama a tia Kelly, tá? Tchau, tchau, gente!